E aí depois vem o segundo perdão, o segundo perdão é auto-perdão, é se perdoar, é parar de olhar pro retrovisor o tempo inteiro da sua vida. Tem gente que é o hábito do espelho retrovisor, tudo fala, ah não, isso eu não vou fazer não porque eu não sei fazer, eu nunca fiz direito, eu nunca fui bom o suficiente nisso, ah, eu não vou abrir uma empresa não porque empreender, eu já empreendi uma vez e nossa, foi horrível, ah, eu já trabalhei ali numa grande empresa e foi horrível, foi péssimo, só que tem um detalhe, você hoje é uma nova pessoa e se você não é uma nova pessoa, cara, procure ser, porque não faz sentido ser a mesma pessoa de sempre se você pode ser alguém muito melhor. Então se você tá olhando pra frente, se você tá caminhando na sua vida e você tem o hábito do espelho retrovisor, ou seja, se você não se perdoou, você vai ficar olhando pra trás o tempo inteiro, ah, isso eu nunca fiz direito, ah, isso eu não sei fazer, ah, isso a última vez que eu fiz deu ruim. Cara, se perdoa, perdoa a pessoa mais importante da sua vida que é você, amor próprio, a Bíblia diz amar o próximo como a si mesmo, você tem que amar o próximo sim, amar os uns aos outros, amar o próximo como a você mesmo, só que você precisa se amar primeiro. E um dia no Power, uma pessoa levantou a mão e falou assim, eu não concordo com esse negócio de autorresponsabilidade, que eu sou a única responsável pelos meus resultados, esse estudo não tá muito correto, porque eu dediquei minha vida pelo meu marido, meu ex-marido, eu dediquei minha vida por ele, eu tive filhos com ele, eu dediquei minha vida pros filhos, e eu parei de estudar, eu parei de falar com os meus pais, eu parei de falar com a minha família por causa desse homem, e ele me trocou por uma mulher da metade da minha idade. Como é que você fala que eu sou responsável por isso? Falei com ela, meu amor, faltou amor próprio em você, você parou de falar com os seus pais, honrar pai e mãe, leis do universo, você parou de falar com os seus pais, você deixou sua vida de lado, você parou de estudar, você parou tudo por causa de uma outra pessoa, é amar o próximo sim, mas como a si mesmo, e você deixou de se amar inconscientemente, aquela outra pessoa inconsciente, 95% do cérebro inconsciente, aquela outra pessoa começou a te olhar como uma pessoa sem valor, sabe o que aconteceu? Ele começou a te tratar como uma pessoa sem valor, e aí, resultado, ele simplesmente olhou pra outra pessoa mais jovem, sem valor também talvez, pra ele, e aí ele comparou pela aparência, por quê? Porque não tinha uma essência dentro, você tem que passar pras pessoas a sua essência, então essa mulher ficou impactada, assim, em choque, ela não sabia o que falar, então esse é o ponto central. Tchau, 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 tchau Obrigado.